2020 Vocês lembram dele ou não? Demais! Valeu Marquinhos! Ô Marquinhos, que é o Coringa de 2020? Você tá jogando ainda? Campeonato de Master É? É Você tá com quantos anos? 42 Boba, criança, velho! Olha isso aí, velho! É sacanagem! É sacanagem! É sacanagem! Em 2008 ele veio e começou de lateral à direita, né? Agora eu fiz a... Eu dei a opção dele começar de ponto esquerdo Você pode fazer uma foto pra vocês hoje? Claro! Vamos! Além de um belíssimo jogador, é... Homem, profissional... Caráter... Esse aqui é... Esse aqui é boa! Tá fininho, viu? Adilson E não quer... E não quer... E não quer vir ajudar no campo Quer ganhar dinheiro, virar empresário Você tá fazendo o que agora, Marquinhos? Tô me especializando na área de empresário Hã? Foi, ó... Lá ficou até jogado no Cruzeiro Quem sabe, velho! Se tiver com qualidade... E no Júbolo também Também... O pessoal adorou ele lá E depois de lá que você ia pra cá Sim Figueiredo, se levei pro Japão e trouxe pro Cruzeiro E agora voltou? Não, tem que estar aí, velho! Eu tô de cara com 42 É um jogador moderno, né? Na época era Tinha muitas qualidades, muitos recursos Ajudava em vários setores Salvava muita gente Cobria muita gente Induzia determinados jogadores a jogar pro lado que ele queria E aí ele foi o Pernet pra falar com o Marquinhos Tudo isso que o comandante passava, a gente tinha que seguir lá e fazer Prendeu com o comandante Claro, né? Não adianta só escutar e deixar passar Ele fazer o que quer Mas ele resolvia muita coisa Também pela percepção dele Às vezes, por exemplo, o Flávio O Flávio tinha a característica de De levar boxe-to-boxe, né? E ele, sem mandar, ele já cobria O Jadil se gostava de atacar, ele já cobria Também é mérito dele, né? Esse termo aqui no Cruzeiro Ele jogou de volante nas duas laterais Que foram as opções Na trinca também do lado esquerdo Do lado direito Lá ele jogou No lado esquerdo de ponta, falso Quarto homem Marquinhos jogava Só não jogou no gol Diz até Hoje sem travante Aí, você já tem assunto Pedrinho anuncia sua saída do Cruzeiro E um áudio do mesmo Com explicações sobre o que realmente Está acontecendo dentro do clube Pode ser divulgado a qualquer momento Alexandre Matos também anunciou Sua saída do Cruzeiro Após quatro dias de trabalho E claro, por causa da saída de Pedrinho Já a Adidas segue no Cruzeiro Após reunião na manhã desta quinta-feira Representantes da empresa E gestores do clube Discutiram o contrato assinado para 2020 E marcaram uma reunião na próxima semana A fornecedora planeja lançar uma camisa especial Para incentivar o torcedor A ajudar na reconstrução do clube Já pela parte dos atletas O empresário de Fabrício Bruno Se reuniu com os dirigentes do Cruzeiro Para acertar detalhes Da transferência do zagueiro Para o Red Bull Bragantino Dedé, Robinho Orejuela Ederson David E Ramon Não estiveram presentes No treinamento da tarde de hoje Enquanto isso A Dilson tenta encontrar Os onze titulares que o tem O clube segue com os bastidores conturbados E grandes indefinições Os de uma vez O que é isso? 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 A gente tem que continuar com esse treinamento, tem que estar com ele presente, que era uma das categorias de base da U1, A gente tem que continuar com esse treinamento, tem que estar com ele presente, que é uma das categorias de base da U1, A gente tem que ir. O Rafael Santos está lá também? O Rafael Santos joga no meio também. O Ernst está jogando no meio. É, mas isso aí muda, né? É. Rafael Santos, Maurício... É, acho que tá com uma mesmo, porque tem duas mãos de cada lado, ó. É, e o de lá também não podemos dizer, né? É, então não podemos dizer, né? É, mas assim, um esboço, né? É. A Maurício não é. Oi? O cara é de verde, no ponto de ataque é de cinco de galá, tá vendo? É, porque aí ele ataca pro time, né? É. E aí... Olha lá. É. É, uma boa tatuza aí no jogo, hein? Você vai dar o cara pro Jair André. Joga, 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 joga! Vamos escalar o seu boleto, então? Não, peraí, vamos por aí. Aí o golaço. Rafael. O Everton, olha isso. Léo. Léo. E Dodô. É. Ariel. Aranja! 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 O Edou. O Edou lá, né? É, tá o Edou. Então é Ariel, o Edu. Pequeno Rodrigo. Sassá e Popó. Então vamos lá. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Aqui nós temos 4, com mais 5, 6, 7, 8, 9, faltando um indicado de colete, hein? Nós omitimos ele aí. Deve ser o Elton, não? É. Não, o Júdivo lá é o... Do outro lado lá, ó. É, acho que é ele mesmo. Não, o Júdivo tá aqui. E o Elton lá? Não, peraí. Ele tá faltando um no time de varanda. Ah, não, mas tá certo. Porque são 19 no Fernando. É isso mesmo. É, 10 no um, 9 no outro, sim. Conta ação, deixa eu colocar o outro lado. São 19 em campo aqui. Caramba, ele tem dois que... Não entendo. Aquele lá, acho que o Coringa lá é o Elton. Não. Os dois times estão com 10, né? Não. Os dois times estão... Olha aqui, ó. O time azul tá com 10 caras. E o time aqui, ó, de colete, tá com 9. Porque são 19 caras que estão aqui em campo. Fica ele aqui. O Daniel não leva e vai ficar do seu lado, hein? Felipe Mercenário já tá com o trecho ali. Eu vou conseguir começar. Então tem um time com 10 e um time com 9. É. É porque só fazer moto. É porque só fazer moto, só fazer moto. Vamos. Vamos. O Edivan e o Ellington de Londrina. E você falando os nomes aí, Sulimar? O Jadson não está treinando não? O Jadson da base? Não, o Jadson está lá na Copinha. Jogou contra o Sergipe. Joga amanhã 5 horas. Eu achei que ele estava aí. Não, está não. Ajuda só com a escalação do time que é possível titular. O Everton, o Léo... Porque o goleiro ele inverteu. O que você consegue fazer? Acho que o Léo mais fácil decolar. Ele está de boa. O que eu vou falar do Rafael? O goleiro ele se troca, né? Então, vamos para nós agora. Par handa! Par двигativo! Mais para nós daqui! Mais para nós aqui! Vamos lá. Fala um favor, vim pra cá. Vai confiando. 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 Manoel, Arthur, Marcelo, Edson Batista, Adriano, Rafael Santos, Maurício e Fred O outro time, São Colete, que você está vendo aí, está com Rafael, Everton, Léo, Kaká e Dodô Ariel Cabral, Edu, Rodriguinho, Sassai e Popó Sendo que o Jante vai estar aqui no cantinho e o Wellington lá do outro canto Estão trabalhando de Corinthians principalmente no contra-ataque Então esta é uma provável escalação do Cruzeiro O Fábio ainda não definiu a situação por isso que está treinando lá no outro gol o Rafael Então vamos lá de novo Com o time, Fábio Edson Batista fez um treinamento com a Colete, Marcelo, Edson Batista, Adriano, Rafael Santos, Maurício e Fred Rafael, Everton, Léo, Kaká e Dodô, Ariel Cabral, Rodriguinho, Sassai e Popó A equipe que vem treinando aqui na toca da Rafa E o pessoal do meio, Edu e Ariel, né? Edu e Ariel, é Ah, me tira Rodriguinho, Sassai e Popó 3, 2, 1 É, eu nem fechei nem vocês, eu Ô, Zil Aí é, 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 só o menino Eu vou pelo Léo e Kaká Não, eu, eu vou pro outro lado Porque, ó, por exemplo O Fábio ainda não tem preocupação É, não, mas isso aí é isso Não, mas o Bojê É porque ele tem Não, mas eles trocam, galera O menino pode jogar daí O que? O que? O que? É porque tem gente Eu vou gravar só que Eu nãoOR Com certeza, né? Porque ele entendeu Ele entendeu Vai, 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 vai É, não, é, é, é Não, é, é Pelo menos que ele gravado Tchau, tchau. 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 Tchau.